Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Aqui é o padre Fábio Costa Tarias, da paróquia São Pedro e São Paulo, em Porto União, Santa Catarina. Hoje damos mais um passo em nossa reflexão em torno da interpretação espiritual dos sonhos. Valemo-nos desta obra de autoria principal de Anselm Grimm, lançado pela editora Vozes, onde vamos percebendo que nos sonhos sempre reside um grande potencial de esperança. Como falávamos, nos sonhos reside um grande potencial de esperança que supera toda fantasia de ruína que certas pessoas podem ter. As fantasias de ruína, de fato, são sempre uma expressão de desespero de quem as cultiva, deixando-se levar pelo pessimismo e pelo negativismo. Pelos nossos sonhos, percebemos uma responsabilidade pelo mundo, para que ele não se arruine, mas se torne um bom habitato para todos os demais. Com efeito, nos sonhos, retiramos-nos para um mundo diferente, para um mundo além de nossas ações. E esse mundo interior é bom para nós, pois nos previne de nos diluirmos em ativismos. À noite, mergulhamos neste mundo diferente, para podermos resistir à realidade, que muitas vezes apresenta-se de forma hostil, nos confrontando constantemente. Sempre é necessário recordar que é impossível termos uma interpretação objetiva a respeito dos sonhos, ou seja, é impossível dizer exatamente o que eles significam. O que é possível é fazer associações e ter impressões para um discernimento espiritual acerca do mesmo. Tudo isso nos permite observar que o sonho é como uma grande obra de arte. Ao contemplá-lo, inicialmente, talvez nada possamos compreender, mas, aos poucos, ela se revela. Ela abre-se para mim e revela dimensões de vida, até então pouco consideradas por aquele que sonha. Sabendo que nos sonhos, reside um grande potencial de esperança. Em nossa prece, em nossa oração, busquemos a sintonia com o sonho de Deus para com a criação, o sonho de Deus para cada um de nós. sabendo que o sonho de Deus supera infinitamente os nossos e os sonhos de Deus são infinitamente mais belos do que o que nós possuímos. Para cantar a ti, meu Senhor Jesus, quem dera ter olhos de águia, coração de criança e lábios polidos pelo silêncio. Toca meu coração, Senhor Jesus. Toca-o e verás como irão despertar os sonhos escondidos nas raízes humanas desde o começo do mundo. Todas as nossas vozes juntam-se diante das tuas portas. Todos os nossos ventos dormem em teu horizonte. Os desejos mais escondidos, sem o saber que exigem e te clamam. Os anelos, os anseios, desejos mais profundos, te buscam impacientemente. Tu és a noite estrelada, a música de diamantes, o ponto alto da criação. No lugar em que pousa o teu pé chagado, o mundo resplandece em sangue e ouro. Caminha sobre as correntes sonoras e pelos cumes das montanhas. Para ti será o fogo de meu sangue. Tu serás o meu caminho e minha luz, a causa da alegria, a razão de meu existir, o sentido da vida. Fora de ti nada há para mim. Para ti será a canção, para ti a glória, a honra e o louvor para sempre, ó Rei dos séculos. E a todos os que nos acompanham pelo Canal 4. Desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e salve Maria.